Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma dica comigo, Loreno Campos. Acompanho vocês na preparação em processo penal para a nossa primeira fase da UAB, para a gente gabaritar todas as nossas questões de processo penal. O vídeo de hoje traz um tema muito cobrado na primeira fase, importantíssimo também para uma eventual segunda fase em penal. É um tema muito comum, muito falado, muito divulgado, que é o tema de prisão preventiva. Então, claramente, o advogado tem que estar preparadíssimo no tema de prisão preventiva, por isso que cai muito. Então, nós vamos falar aqui de alguns pontos importantes do capítulo de prisão preventiva, do artigo 311 até o artigo 316 do Código de Processo Penal. Vamos aqui ver se você consegue responder a algumas perguntas. Vamos ver aqui na tela? Olha só, diga para mim, quem que decreta a prisão preventiva? Qual é o momento de decretação da prisão preventiva? Ela pode ser decretada de ofício? Quem são os legitimados da prisão preventiva? Quais são os requisitos da prisão preventiva? Quais são os pressupostos de admissibilidade da prisão preventiva? E o que significa a revisão periódica da prisão preventiva? E aí, você consegue responder todas essas perguntas? No artigo 311, nós temos algumas respostas. Olha o que ele diz. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente ou por representação da autoridade policial. Então, quando a gente volta nas nossas perguntas, quem que decreta? O juiz. Em qual momento, qualquer momento? Pode ser na investigação, pode ser durante o processo. O juiz pode decretar de ofício a prisão preventiva? Pegar e decretar e pronto? Não. E isso já foi cobrado pela FGV. Se o juiz decreta a prisão preventiva sem ter provocação dos legitimados, o juiz praticou um ato ilegal. Ele não poderia ter decretado essa prisão. E quem são, então, esses legitimados a provocar a atuação do juiz? Nós temos o Ministério Público, o delegado de polícia, o querelante na ação penal privada e o assistente de acusação na fase processual da ação penal pública. Avançando aqui, vamos ver, então, quais são os requisitos e pressupostos dessa prisão preventiva. Quando a gente fala de requisito de cautelaridade, você tem que ler qual dispositivo legal. O artigo 312. Olha o que diz o 312, né? A gente vai ter a fumaça do cometimento do delito e o perigo de colocar essa pessoa em liberdade. Então, a gente precisa ter, de acordo com o 312, a prova da existência do crime, indício suficiente da autoria e pelo menos um daqueles requisitos cautelares. Pode ser que tenha a garantia da ordem pública, pode ser que tenha a garantia da ordem econômica, pode ser que tenha a necessidade de aplicar a lei penal, pode ser que tenha a conveniência da instrução criminal. Só que o que eu quero chamar aqui a atenção pra você nem é tanto do 312. O que a OAB ama cobrar é o 313. A gente sempre fala isso nas nossas aulas, nos exercícios, nos simulados, resolvendo questões anteriores. Olha o 313 aqui na tela. Você lembra dele? O 313, ele vai falar do cabimento da prisão, da admissibilidade da prisão, da legalidade da prisão preventiva. Lembra que a OAB vai te perguntar, pode decretar a prisão nessa situação? Cabe a prisão nessa situação? E aí você tem que colocar no 313. Lembra das situações? Um crime doloso com pena máxima superior a 4 anos, ou a pessoa é reincidente em crime doloso, ou é aquele caso das medidas protetivas em violência doméstica e familiar contra a mulher, idoso, enfermo, pessoa com deficiência, criança, adolescente, ou então existe uma falta de identificação ou uma dúvida da identificação. Então, ao ler o enunciado, você vai tentar encaixar o enunciado em uma dessas hipóteses. Se você não encaixar, é porque o juiz não pode prender, não cabe a prisão, não é admissível a prisão. E pra gente terminar, lembra o que é a revisão periódica da prisão preventiva? E o prazo para que ela seja feita? Isso está previsto no artigo 316, olha aqui, parágrafo único. Então, a cada 90 dias, o juiz precisa revisar os seus argumentos. Não é que a prisão preventiva tenha prazo. A prisão preventiva pode durar um ano, mas a cada 90 dias, é necessário fazer a revisão dos argumentos dessa prisão. Só que se passar esse prazo, não significa, tá, que a pessoa vai ser imediatamente solta. Coloquei aí nos slides pra vocês, nas dicas, os julgamentos importantes na matéria de revisão periódica da prisão preventiva. Então, tenha muito cuidado, tá bom? E aí, gostou dessa revisão rápida aqui sobre prisão preventiva? trabalhamos os principais pontos de atenção que você tem que ter na sua prova. Deixa seu like, deixa seu comentário, inscreva-se aqui no canal pra você ter acesso sempre a todo o nosso conteúdo gratuito de preparação pra primeira fase da OAB. Tá bom, gente? Muito obrigada, a gente se vê em outras dicas e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.